Auro no peito Auro no saíra do saíra O saíra do saíra do meu jardim Auro no saíra do saíra O saíra do meu jardim Se derrota das descanso, porque não gostas de lhe Se derrota das descanso, porque não me ame Me sento em minha cabeça e nem sei quem canto Amor é o defeito, ganhada de branca, ganhada de peito Quem tem quem canto amor é o defeito, ganhada de branca, ganhada de peito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL